E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de pés galera, só que o vídeo de hoje tá espetacular porque vou fazer um teste galera no meu canal 1, tá galera? Vamos ver se vocês vão aprovar aí a série de pés aqui no canal 1, tá? Porque eu tô vendo que no canal 2 tá sofrimento, não tá pegando views e eu conto então muito com o apoio de vocês, tá? Quem quiser que eu traga uma série de pés de Pro Evolution Soccer aqui ó, no canal principal, dá o like galera, dá o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza? E você que tá chegando agora no canal também, se inscreve e marca aquele sininho, beleza galera? Apoie a série, não vou deixar de postar Last Day, tá galera? Last Day vai continuar todos os dias, tá? Mas eu gostaria de contar com o apoio de vocês com pés no canal principal, vamos fazer esse teste aí, deixa no comentário aí e vamos que vamos, tá? Last Day não vai faltar junto com o pés, galera vai ser top demais, junto com o pés e junto com o tubarão Vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos chamar um avançado aqui, vamos pra partida galera, que nós vamos começar no banco de reserva, né? É, tamo começando ainda aqui no time aqui, beleza? Vamos pro jogo aí, vamos ver o que que acontece Opa, chegamos aí, já tamo jogando no segundo tempo, galera, eu conto muito com o like de vocês, beleza? Explode no like aí, ah não, era ali no meio que ali, toquei errado galera, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente só tem Esse um tempo aí pra poder jogar e poder fazer mostrar nosso potencial aqui, hein galera? Vamos lá, camisa 28 aí, cabeça branca aí pra... Ah, meu Deus do céu, aí complica, né? Time, time por real, Madrid dando esse remolho aí, complica, vamos lá Uh, moleque, errou de novo, aí o tubarão não pega na bola Roubei, roubei, ó, toquei aqui, ó, no miudinho aqui, ó, toca aqui pro Tuba, toca aqui pro Tuba Ah, ele tocou no pé do cara, malandro, aí não, filho, aí não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegou aí, ó Opa, é agora, hein? Vamos tocar aí, ó, toquei por cima Benzema, vamos lá, Benzema, chuta pro gol, chutou, ridículo, travado, malandro Mas beleza, beleza, tamo indo bem aí, ó, vamos lá pra nossa posição ali Ih, vambora, vambora, Cristiano Ronaldo Ah, tá lá, gol Benzema, 1x0 Real Madrid, que lindo Eu tô pedindo a bola, mas eu falei, pô, esse gol tem que ser meu Tô vindo atrás ali, galera, olha isso Mas ele tava muito de frente, cara, muito de frente mesmo, fez 1x0 Parabéns É só a gente entrar que o time muda, cara, o time muda A história muda e a gente começa a jogar A fazer o time jogar bem, né, galera? Pega aí, Benzema, vamos lá, boa Quase que rouba a bola, galera Quase que rouba a bola ali, vamos lá, vamos voltar aqui, ó Vamos voltar aí Hum, roubei Ah, moleque, aqui é Tuba, rapaz Calma, filhão, vamos lá, Tuba Vamos pra lá, vamos voltando pra área aí, de boa E vamos que vamos Pede aí, ó, Cristiano, cadê o Cristiano Ronaldo? Vamos lá Ih, moleque, os caras tão jogando online, não vem pra patar aqui, não Olha isso, impedido aí, ó, beleza Show de bola, tem que jogar no centroavante no lugar do Benzema, cara Cristiano Ronaldo tá perdidinho, eu vou pedir aqui, ó Ó, dominei Opa Toquei ali, hum, toquei o Benzema Caraca, malandro, nem perdendo os caras saem da zaga, cara Ô, chutou Ah, moleque Golaço Gol Benzema novamente é o pai da criança Nossa, haha, moleque, que lindo Essa foi top, cara Galera, eu nem vi, cara, direito Ele cabeceou pra trás ali, um passão ali do Cristiano Ronaldo Não, é, Cristiano Ronaldo, olha que passe Ah, cabeceou bonito demais, cara Muito louco, 2x0 Caraca, depois que nós entramos o time mudou Porque, primeiro tempo, só tava dando Sevilha, cara Só tava dando Sevilha aí E agora 2x0, tranquilidade, tamo buscando Aqui não tem crise Aqui não tem crise Quem fica falando que tem crise aqui no Real Madrid Não tem essa história aqui não, beleza Show Vamos lá, ó Cadê, ó Vamos tocar aqui com o Cristiano Ronaldo Beleza, show Vamos lá Beleza, ah, toquei no pé dele, cara Era pra tocar passando Roubei Ah, Benzema Acredita, filhote Vamos lá, beleza Saímos da nossa posição aqui Pra poder ir lá, buscar lá No outro lado, lá E vambora Vamos voltando aqui, ó Vamos voltando aqui, ajudando ali na marcação Aqui, ó Toca aqui, ó Beleza, show Acabou a bola no nosso pé Fomos bem Não fomos mal Entendeu? Mudamos ali Conseguimos botar o time adversário ali Pra poder correr um pouco diferente, né Que tava marcando muito bem Benzema Vamos ver, ó Vemos 5.5 Não entendi nada Mas tá maneiro Vamos lá Nós ainda estamos buscando O nosso espaço aqui No meio dessas estrelas todinha Aí, beleza O Betis empatou Vamos ver a liderança É nossa Estamos em primeiro lugar Show Crise Rala daqui, crise Não tem essa de crise Aqui no, ó Subiu pra 40 aí De confiança Subiu um por cento Só de confiança Do Do Zidane Relatório Aí, beleza Impulsão Passe rasteiro Resistente Cara, nós estamos subindo demais Aqui no Real Madrid Tá impressionante Essa subida aí, ó Copa del Rey Porra, pá Copa del Rey aí Tá Maneiro Quem sabe Você ficará no banco Beleza Beleza, galera Vambora Vamos com tudo aqui Vamos lá Vamos lá, galera Entramos Ó, 83 Aqui Sempre que o Real Madrid Tá metendo gol Tá ganhando Aí complica a parada Pra gente aí Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Aqui Ó, ó Chuu, moleque Caraca Eles vieram ali atrás Ali Já ia aplicar o chute aí Mas beleza Vamos lá Vamos lá Pega aí, ó Chuta daí Chuta daí Ah, moleque Não dá não Muito longe Isso aí Mas vamos lá Vamos lá Vamos buscar Nosso espaço aí Ah, já tinha roubado aqui Vamos lá, galera Vamos tentar Nosso primeiro gol aqui Ó, entramos Vamos lá Vamos ver, hein Golaço Gol Laço do tubarão A lenda Galera Que alegria A bola quase arranca O travessão Um tiro Tá lá Rapaz O primeiro gol Olha isso Um tirambaço Vamos ver De todos os ângulos Cara Olha aí Ah, moleque Agora sim Meu Deus do céu Que isso Isso merece registro Galera Isso daí merece registro Vou ser obrigado A salvar esse jogo Esse gol aí, cara Porque esse gol Foi fenomenal Galera Olha isso Caraca Vamos lá Entramos Já marcamos o gol No primeiro toque de bola Cara No primeiro toque de bola Vamos ver se o Zidane Vai ver a gente diferente Agora, hein Boa 2x0 Aqui, ó Toca pro tuba Toca pro tuba Aqui, que o tuba Resolve tudo Aqui, ó Beleza Ah, moleque Toquei errado Mas deu certo Beleza Ai, quase Ah, se eu continuo Reto ali Vamos lá, time Vamos lá Que o tubarão Meteu o gol dele Agora desencantou A jovem promessa Mete esse gol Não, Sérgio Ramos Aí não Rapaz Vamos lá Vamos lá Volta aí Pega aí, ó Ai Roubei, galera Roubei de novo É agora É agora Vambora Toma sozinho Toma sozinho Toma sozinho Chutou Em cima do goleiro Que ridículo Era de esquerda Ainda coloquei Apertei o botão de baixo Pra fazer Não acredito nisso Que isso Se mete Assistência Mas esse gol Aqui Era consagração Total Ia ser o melhor Em campo Melhor em campo Galera Olha isso Nota 8 Jogamos demais Vamos ver Que o Zidane Tem pra oferecer Pra gente agora Vamos dizer Ah, moleque Classificamos Aí, ó Beleza Show de bola Toma na próxima fase Rapaz Nós conseguimos 5% De Confiança E agora Será, galera? Um relatório Sobre o desenvolvimento Olha isso Tubarão Tá melhorando 83 80 Ah, amor Aí não Tô feliz demais Cara, tô feliz demais Olha isso, ó Vamos jogar a Liga dos Campeões Será que a gente vai estar Entre os titulares? Olha aí Você ficará no banco, galera Vamos puxar logo a partida aqui Estamos em campo aí, galera Vamos ver a nossa posição aqui Cadê? Selecionar lado Não Verificar Plano de jogo Beleza Vamos ver a nossa Toma ali de De ponta direita ali, ó O Benzema vai sair É E vamos que vamos Entramos no lugar do Bale, galera Vamos lá Ponta direita aqui E vamos que vamos Aqui, vamos com tudo Será que a gente vai desencantar Opa Meter gol aqui na Liga dos Campeões É a coisa do outro mundo, né Vamos lá Pega aí, time Pega aí Vamos dar moleza não Que a gente não tá Não tá classificado ainda aqui No grupo, tá Estamos mal na Liga dos Campeões aí E vamos lá Ah, Marcelo E abaixou a cabeça? Beleza Show Cabeceou aqui, ó Ó, vou puxar pra cá Ele vai passar ali, ó Que lindo Olha isso Pediu, Benzema Cara, ele não toca, cara Porra, que idiota, malandro Porra, no vestiário Vou dar uma reclamada com ele Séria Porra, passei bonito ali Sozinho Depois que ele viu que a cobra Fumou pro lado dele Ele quis tocar pra mim Aí, porra Já tinha saído da posição Pô, Benzema Pelo amor de Deus Toca logo Seja mais humilde Tá metendo gol Atrás de gol aí Ó Delícia Ah, tuba Vamos lá Vamos lá, vamos lá Time Isso aí, garoto Passou Agora sim, Benzema Agora sim Fez um dois Tocou aqui, ó Tocou aqui Chutou de trivela Pega a cabeça Hum Galera Era pra mim Olá Meu jogador tem que calibrar A perna esquerda, hein, galera Tem que calibrar a perna esquerda Porque Tá fazendo falta, hein Tá fazendo a falta A perna esquerda aí, ó Beleza Show Vamos lá Boa, Cristiano Ronaldo Pega aí, filhão Ai Se ele se antecipa ali Ia ser topzera, hein Ia ser topzera É agora É agora, tuba Chutou de esquerda Tá bonito Ai Essa câmera Vai me deixar Tonto Aqui, mano Beleza Show Olha isso Benzema Ah Moleque Passou ali Toquei pra ninguém Cara Que isso Tô muito mal, cara Tô nervoso Ainda Jogando aí A Liga dos Campeões Mas vamos lá Vamos lá Que a gente consegue Vamos lá Pega ali, ó Pega aí, Tony Cross Ai Passou, galera Passou Vamos lá A gente tá com muita energia ainda, galera Tamo com muita energia aí, ó Beleza Isso aí, ó Aqui, ó Joga aí, ó Roubei Roubei Cadê Cadê o homem ali? Ai Marcou juntinho Chutou Guardou Gol Tá lá Tubarão A lenda É o pai da criança Que lindo Tá começando a mostrar Quem é a joia mundial Tá lá Moleque Foi na raça Trombou ali no meio Ganhou Deu aquele cortinho Mas o zagueiro marcou Foi no corpo de novo Mandou-lhe o sapato Na trave Entrou A trave tá ajudando o tubarão, galera A trave tá ajudando o tubarão Foi o quê? Foi aos 88 Quase no fim do jogo Volta a tuba Volta a tuba Acabou? Deu falta? Acabou, galera Ha, ha, ha Moleque Que lindo Chora, neném Chora, neném Geral agradecendo aí Geral abraçando o tuba Olha isso Ha, ha Boa, boa Cavarral Vamos lá Vamos lá Que caraca, galera Felicidade de novo Decidimos o jogo aí Pro Real Madrid Zidane Vamos ver, galera Oito de novo Tá na hora, Zidane Tá na hora de você botar o talismã de cara Você tá falando que, pô Precisa de mim no segundo tempo Que eu dou um gaspa Não sei o que lá Olha isso, galera Real Madrid tá mal A gente precisa ali, ó É, mano É, complicou, hein, galera Complicou ali a tabela ali Mas nós vamos chegar, galera Cinquenta aí Já chegamos na metade da parada aí O relatório Galera, tão subindo demais, cara Olha isso Olha que lindo Vamos pegar quem agora Vamos ver Vamos pegar o Palmas E será que agora, galera Titular ou reserva Ficará no banco Mas, paciência, tuba Paciência Porque Eu tenho certeza aí Que o Zidane tá observando Como eu tô entrando muito bem aí E o Zidane não tá escalando o tuba Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Tô trazendo no canal principal aí Deixa o like Tamo junto Abração Fui